Pelo menos duas pessoas morreram por causa da forte erupção de um vulcão na ilha de Java, a maior da Indonésia. A cratera espelhou cinzas e pedras incandescentes a longa distância. 200 mil moradores receberam ordem para deixar as casas em um raio de 10 quilômetros. O Monte Kelud é um dos mais perigosos de Java. Imagens transmitidas pela TV mostraram cinzas e rochas que caíam como chuva sobre os povoados próximos. Os aeroportos de Surabaya, Yogyakarta e Solo tiveram de ser fechados. Apesar dos transtornos, o Centro de Vulcanologia e de Riscos Geológicos do Arquipélago considerou pequena a possibilidade de uma nova erupção tão potente quanto a de quinta-feira. As atividades vulcânicas do Kelud, a 1.731 metros, provocaram desde o século XVI quase 15 mil mortes. 10 mil apenas em 1.568. Há cerca de 130 vulcões ativos na Indonésia. No início do mês, o Sinabung, no oeste de Sumatra, matou 16 pessoas.